Oi gente tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e hoje vou mostrar um pingente em feltro para o Halloween. Quer ver como é que eu fiz? Fica aí! Então hoje sábado estamos aqui pelo YouTube para mostrar um vídeo passo a passo. Quem nos acompanha aqui no YouTube ou lá pelo Instagram acompanhou todas essas lives, essa maratona de lives que nós tivemos no dia da criança. Foram lives que foram feitas lá no Instagram e foram repostados aqui no YouTube. Então todo o nosso vídeo aqui é só seguir no canal aqui e olhar os vídeos com todas as lives que foram feitas lá no Instagram. Ou se não é nos seguindo lá no Instagram, arroba Gindinha Babona. Continuando com essa proposta, agora aqui pelo YouTube, nós vamos mostrar neste sábado e nos próximos, três tipos de peças diferentes em feltro para o Halloween. Hoje nós vamos mostrar esse pingente. Semana que vem vai ser uma tiara muito fofa e na outra um boneco, conforme foi anunciado aí em nossas redes sociais. Então, para esse nosso pingente de hoje, você vai precisar fazer o download do nosso molde, que está aqui embaixo nos links. E se você quiser acessar todos os moldes gratuitos que a gente tem disponíveis, é só ir lá no site de indinhaababona.com, na aba moldes, que você vai acessar todos os moldes que a gente já disponibilizou. É só fazer o download. Hoje, então, para esse nosso pingente, que também pode ser considerado um móvel vertical ou, se não, um enfeite de cortina, de janela, a gente vai precisar, então, desse molde. Eu já tenho ele aqui recortadinho. E são três peças que vão ser colocadas verticalmente no nosso pingente. Temos aqui essas duas peças que são da abóbora, que logo, logo a gente vai fazer. O morceguinho. E as demais que são da bruxinha. Vamos começar, então, fazendo a abóbora. Para a abóbora, a gente vai precisar apenas de três cores. Que vai ser o laranja, para a cabeça da abóbora. Um pedacinho só de verde escuro, que é para esse talinho da abóbora. E uma outra parte em preto, que vai fazer essa sombra aqui, da carinha de... Da carinha fofa da nossa abóbora. Bom, eu tenho aqui os feltos que a gente vai usar. Eu peguei retalhinhos. E quem trabalha em feltos sabe que a gente aproveita os retalhos, né? E aqui mais aí. Bom, e vai precisar de preto. Para todas as três peças, vai ter preto. Tanto para a abóbora, quanto o morcego, quanto a bruxinha vai ter preto. Esse laranja, que nós vamos usar agora para a abóbora. Eu peguei esse roxinho, esse lilás com estrelinhas. Mas pode ser um lilás liso também, se você não tiver um roxinho liso. Feltro nude, né? Para a pele da bruxinha. Um pedacinho desse marrom aqui. Caramelo, acho que é. O verde escuro, que a gente vai usar também. Retalhinho, ó. Pode ver que é um retalhinho. E um pedacinho em branco, para fazer os olhinhos no morcego. Bom, vou deixar aqui. Então, vamos começar pela nossa abóbora. Eu vou trocar a câmera aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem a nossa execução. Então, a gente vai começar, então, com a nossa abóbora. A gente vai pegar o nosso pedaço de feltro laranja. E vamos cortar duas vezes a abóbora. Só que uma delas vai ter esse rostinho, e na outra vai ser só o contorno. Feito isso, a gente vai recortar, no feltro preto, um círculo de 7 centímetros, aproximadamente. Aqui na régua, é 6 ou 8, mas pode ser 8, então. Um círculo de 8 centímetros. Ó. 8 centímetros. Um pedaço de fetalho verde, você vai fazer nosso raminho aqui. Vamos recortar. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Com a tesoura pequenininha, você vai recortar esses pedacinhos aqui do rosto. Tá feito, então, o rostinho da nossa abóbora. Agora, a gente vai passar ferro pra tirar toda essa parte da caneta fantasminha. Lembrando que o ferro, se não for a vapor, que nem esse aqui, tem que ser com uma folha, um pedaço de tecido por cima, pra não queimar o feltro. Agora, a gente vai à montagem. Estabelecendo um lado como frente e o outro como avesso. Esse aqui vai ser o avesso. A gente vai colar o círculo, centralizar primeiramente o círculo, que vai ser o que vai dar expressão. Então, a gente vai colar aqui, com cola quente, toda a volta desses olhinhos aqui, da boca, pra gente poder fixar essa parte preta. Muito cuidado pra não ficar perto das aberturas, pra não vazar a cola. Alinhado. Agora, a gente vai pegar um pedaço de EVA, pode ser um EVA de qualquer cor. Com o lápis, você vai recortar essa volta também no EVA. Pode ser um EVA de qualquer cor. Mas, quando for recortar... Não esquece de cortar por dentro, por essa parte de dentro aqui. Ele tem que ficar menor que o tecido. Assim, ó. Com essas bordinhas, pra poder costurar. E aí, a gente vai colar nessa parte de trás aqui mesmo. Tanto faz uma parte da frente, uma parte de trás. Feito isso, a gente vai centralizar... Essa parte da frente com a parte de trás da nossa abóbora. E vamos costurar por toda a volta. E vamos colocar... Essa aqui. Esse aqui, vamos colar aqui por dentro. Na costura, ele é que tá embutido. Se quiser passar uma colinha aqui, pode passar. E vamos, então, costurar... Por toda a volta. Tá? Tchau, tchau. 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 Remata o fio. E está pronta a nossa abóbora. A próxima peça vai ser o nosso morceguinho. Quem baixou o molde aí viu que já tem uma pré-marcação aqui, que a gente vai fazer um bordadinho na boca. Tem as partes do olhinho, que vai ser preto e branco. Um dentinho, se quiser cortar, branco. E as. Ele vai ser todo feito em feltro preto. E alguns detalhes branco. E com a canetinha, fantasminha branca ou o giz de alfaiate, a gente vai desenhar. Contornar essa asinha. Tem a canetinha que fica melhor. E aí Eu vou me cobrou. Vai levar essa perna pra tirar essas marcas. Nesse aqui, a gente vai marcar a boquinha. Ó, a própria agulha, a gente vai fazer o folhinho aqui, ó. E eu costumo fazer assim. E aqui a gente vai marcar com a caneta fantasminha, nas partes. Uma linha branca. Poderia ser desmeada. Você vai mudar A boquinha desse. Déstor Maybe not. E aí Serial. E aí Ve jimützou meus детей. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto